Obrigado, Manu. Muito boa tarde para todos vocês. É um prazer e uma honra para mim estar aqui nesta tarde, compartilhar com vocês este evento por uma série de razões. A primeira delas porque é um evento preparado, organizado, por pessoas muito queridas, das quais eu destaco a Giovana e a Manu. É um evento que permite estar aqui também com outras pessoas queridas, a Maria dos Remédios, que está aqui com a gente nesta mesa, o Alexandre, meu parceiro de muitos trabalhos, que vai estar depois na mesa da noite. E também uma honra para mim e para o Alexandre, o fato de que o livro que nós publicamos este ano, e que tem sido objeto de estudos no grupo, aí na Universidade Federal de São João del Rey, seja também o mote para a realização deste evento. Então, é muito especial para a gente esta tarde, é muito bom estar aqui com vocês, e eu espero que aquilo que eu vou trabalhar aqui com vocês nesta tarde possa, de algum modo, provocar um pouco o pensamento, trazer algumas ideias, ensejar especialmente pensamentos e ideias no campo da educação. Para não estender demais, eu vou... Bom, já estamos aqui com os slides que eu preparei na tela, então, preparei aqui algumas telas para poder dialogar com vocês de uma forma um pouco mais pontual, em torno de alguns temas. A Manu propôs começar comigo, comentando justamente que eu iria me referir ao livro, e vou fazer isso de algum modo, mas de um modo muito tangencial, porque partindo do princípio de que o grupo passou o semestre estudando o livro, me pareceu que falar de coisas específicas do livro não faria muito sentido. Então, eu vou retomar o tema do nomadismo e do sedentarismo, especialmente do nomadismo, mas eu vou... A vontade que me deu foi de anarquizar um pouco essa conversa. Então, esse debate com um tom mais anarquista não está no livro, inclusive em respeito ao meu companheiro Alexandre, mas eu resolvi aqui trazer um tom mais anárquico para a conversa. E aí coloquei esse título, então, que está aí na tela, Conjurar o Estado, Nomadismo e Educação Anárquica. E vamos ver o que a gente consegue avançar a partir daqui. Uma primeira questão que eu queria comentar com vocês, muito rapidamente, é a pegada dessa minha exposição. E eu coloquei aí na tela, não vou ler o texto que está projetado aí. É um pequeno trecho de um livro de um sociólogo francês contemporâneo, Daniel Coulson, um livro intitulado Pequeno Léxico Filosófico do Anarquismo, que infelizmente não temos traduzido aqui em português, no Brasil, mas temos uma edição argentina, então também é possível lê-lo em espanhol, pelo menos. Mas eu trago esse trecho justamente para dizer como é que eu penso essas questões. Numa interface entre o pensamento anarquista do século XIX, o pensamento de autores como Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin, por exemplo, dentre outros pensadores anarquistas importantes do século XIX, atravessados por pensadores das filosofias da diferença no século XX. Então, autores como Deleuze, como Foucault, como Gattari, dentre outros, principalmente esses, de uma perspectiva que a leitura dos pensadores anarquistas do século XIX traz novas dimensões para esses pensadores da filosofia da diferença no final do século XX, do mesmo modo que a leitura desses filósofos da diferença no final do século XX também trazem outras perspectivas para os pensadores anarquistas do século XIX, o que nos permitiria, então, pensar uma perspectiva anárquica e anarquista nesse começo do século XXI. Então, isso só para deixar um pouco claro para vocês de onde eu falo e as questões que eu vou abordar em seguida. de que maneira elas dialogam, então, tanto com essa perspectiva do século XIX quanto com essa perspectiva contemporânea do final do século XX e desse momento que nós vivemos. Um segundo esclarecimento é em torno da palavra que eu usei com destaque no título dessa fala, a palavra conjurar. É uma palavra bonita, eu gosto, pelo menos, dessa palavra, conjurar, que significa, literalmente, jurar junto, fazer um juramento conjunto. Mas quando a gente visita, por exemplo, o dicionário WISE, a gente encontra lá no dicionário WISE nove diferentes sentidos para essa palavra conjurar. E eu trouxe aqui nesse slide, de forma muito resumida, cinco desses nove sentidos. O primeiro sentido que eu destaco, desses nove, destacando cinco, o primeiro deles, que conjurar significa se associar com outras pessoas com uma finalidade política. E, de algum modo, aquilo que eu vou falar aqui, em relação a conjurar o Estado, tem a ver com essa dimensão de se associar com uma finalidade política. Ela também significa tramar uma conspiração. E a palavra conjurar, a expressão conjurar o Estado no título, significa também o convite para tramarmos uma conspiração contra o Estado. Um outro sentido é o sentido de se rebelar, se insurgir contra alguma coisa. Nesse caso, se rebelar, se insurgir contra o Estado. E os dois últimos sentidos, curiosamente, são dois sentidos contraditórios entre si. Porque o verbo conjurar pode ser usado no sentido de chamar, invocar ou conclamar alguma coisa. Então, essa associação com uma certa finalidade política, conjurar, é também convocar as pessoas para essa associação. Mas a palavra conjurar, ela também pode significar exatamente o contrário disso. Ex-conjurar, exorcizar, afastar um mal ou um perigo. E eu grifei em vermelho, destaquei em vermelho esse último sentido, porque é exatamente nesse sentido que eu usei a expressão conjurar o Estado no título dessa apresentação. Conjurar o Estado, então, exorcizar o Estado, afastar de nós o Estado. E reitero, a palavra conjurar podendo significar, então, uma invocação. A gente fala em conjurar o demônio, por exemplo, para invocar o demônio. A gente vê muito isso nos filmes de exorcismo, nos filmes de terror. Mas a gente também usa essa palavra conjurar no sentido de tornar essa coisa distante de nós. Então, nós também falamos em conjurar o demônio, por exemplo, como quem afasta de si um perigo, como quem afasta de si um determinado mal. Então, a ideia aqui é que o Estado aí está, nós não precisamos invocar o Estado, nós não precisamos chamar o Estado, o Estado está aí, mas o convite que eu vou fazer a vocês é justamente para que a gente construa dinâmicas para tentar afastar de nós o Estado, ou tentarmos nos afastar do Estado. E é em torno disso, então, que vai girar aqui a nossa conversa. Eu faço aqui um rápido destaque para uma passagem de Deleuze Guattari, no livro O Antiédipo, no qual o Deleuze Guattari fala justamente sobre o surgimento do Estado, e esse trecho eu leio para vocês, porque ele é a linha, o fio condutor de toda essa apresentação. Então, num determinado momento, em um antiédipo, o Deleuze Guattari escreveram o seguinte, o Estado não se formou progressivamente, mas surgiu de uma vez já todo armado num golpe de mestre, Urstat original, eterno modelo de tudo o que o Estado quer ser e deseja. A produção dita asiática, com o Estado que a exprime ou que constitui o seu movimento objetivo, não é uma formação distinta, é a formação de base que está no horizonte de toda a história. Não vou entrar nos detalhes aqui dos sentidos, dos significados, das possibilidades desse trecho do Deleuze Guattari, também não vou desenvolver maiores explicações em termos do termo Urstat, a gente faz isso no livro, tem lá um capítulo especialmente dedicado a pensar esse tema do Urstat contemporaneamente. Só esclarecer para vocês e para aqueles que estão nos assistindo e que, porventura, não tenham lido o livro, o Deleuze e o Guattari criam essa palavra Urstat, usando a expressão alemã para Estado, Stadt em alemão é Estado, mas eles colocam antes da palavra Stadt a palavra Ur, que faz referência à antiga cidade de Ur, uma das primeiras cidades das civilizações humanas, e, na língua alemã, a palavra Ur tem esse sentido de antiguidade, de originalidade. Então, o Urstat seria o Estado antigo, o Estado original, o primeiro Estado. E aí o que diz em Odeleuze e Guattari? Que o Estado não passa por um processo histórico de construção, ele surge de uma vez e ele já surge pronto. Ele já surge pronto. Então, a partir dessa visão do Estado, pensado pelo Deleuze e pelo Guattari, em O Antiédipo, mas também em outros textos deles, que eu vou aqui tecer algumas considerações sobre Estado, sedentarismo, nomadismo e conjuração do Estado, e implicações disso para uma educação contemporânea. Então, vamos lá. O que eu estou chamando aqui de anarquismo, anarquia, ou, no sentido verbal, do anarquizar, anarquizar significa justamente conjurar o Estado, evitar o Estado ou lutar contra um Estado que já esteja instituído. Por quê? Porque o Estado é justamente o modelo daquilo que nós chamamos de sedentarismo. O sedentário, como vocês sabem, os povos sedentários são aqueles povos que se fixam em um determinado lugar. E aí eu coloquei como fundo desse slide justamente uma imagem do Zigurat de Ur, o templo da cidade de Ur, desse Estado originário, que é considerada na história humana como a primeira cidade-Estado, e essa cidade que se constitui, que se cria em torno desse templo, e como era um Estado teocrático, o templo era justamente o centro do Estado. Então, aí estão as ruínas reconstituídas do Zigurat de Ur, como esse exemplo do Ur-Stadt, do qual nos falam o Deleuze e o Gattari. E o Estado se cria ou é criado justamente por aqueles povos que deixam de ser nômades, por aqueles povos que deixam de ser caçadores e coletores e que se desenvolvem ao longo do tempo trabalhando com as suas necessidades para garantir a sobrevivência, trocando de território, viajando de território para território e se estabelecem em um determinado lugar fixo. E a gente sabe, pelos estudos de história, que é quando as populações se fixam em um determinado lugar, porque elas começam não mais a caçar os animais, mas a cultivar os animais, a criar os animais para poder abatê-los depois e garantir alimento. E elas passam a não ser mais coletoras dos vegetais que encontram na natureza, mas elas começam a praticar a agricultura, elas começam a plantar aquilo que elas vão colher depois. Essa prática da agricultura e da pecuária, se a gente quiser chamar assim, de forma mais geral, que vai permitir que essas sociedades se fixem em um determinado lugar e constituam o Estado. Então, o Estado aparece quando o sedentarismo social se impõe em uma determinada comunidade, em uma determinada perspectiva. Por isso que eu chamo a atenção de vocês que o Estado é um modelo do sedentarismo, justamente porque o Estado é fixo. O Estado é a fixação por sua própria natureza. O Estado precisa ser fixo e ele precisa fixar a tudo e a todos para que ele possa existir enquanto Estado. Portanto, os povos que vivem sob o modelo do Estado, vivem sob a ordem do Estado, são os povos que praticam o sedentarismo. E o sedentarismo, como sendo esse elemento de produção do Estado, é um elemento, então, que vai demandar de nós essa perspectiva da fixidez e do modelo. Uma forma de fazer que se impõe como a forma correta, verdadeira, perfeita, etc., de se fazer e que vai ser reproduzido o tempo todo em torno dessa dimensão. No entanto, o que eu quero chamar a atenção de vocês, a ideia não é me demorar muito falando de sedentarismo, eu prefiro utilizar o tempo aqui para falar do nomadismo, o importante é destacar, então, que linhas de fuga se produzem em relação a esse processo de sedentarização que nós vemos com o Estado. Essas linhas de fuga vão nos mostrar que é possível evitar o Estado. É possível evitar o Estado mesmo antes do seu surgimento, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e depois do Estado já instalado, também é possível evitá-lo, também é possível conjurá-lo de uma série de maneiras, e é sobre isso que a gente vai conversar. Mas pensando, então, nessa dimensão, compreendendo a anarquia, daqui a pouco eu falo um pouquinho para vocês sobre o sentido da palavra anarquia, mas compreendamos a anarquia como uma luta permanente contra esse Estado, contra esse Ur-Stadt, que aí está, e que, como nos mostram o Deleuze-Ugatarri, se instalou lá nas antiguidades das civilizações dos caldeus, com a cidade de Ur, e que continua existindo até hoje. Portanto, um Estado que aí está há pelo menos 5 mil anos na história da humanidade, e que permanece o mesmo. Ainda que o nosso Estado capitalista contemporâneo possa parecer muito diferente daquele Estado teocrático da cidade de Ur, por exemplo, em termos de função, em termos de estrutura, dizem o Deleuze-Ugatarri, é o mesmo Estado. É o mesmo Estado. Conjurar o Estado, portanto, significa duas coisas. Significa, primeiro, evitar o seu aparecimento. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o trabalho de dois antropólogos. Um antropólogo franceso, Pierre Clastres, que é comentado pelo Deleuze e pelo Gattari. Deleuze e Gattari fazem menções ao trabalho do Pierre Clastres, tanto em O Antiédipo quanto em Mil Platôs. Pierre Clastres faleceu ainda na década de 1970, se não me engano, o começo dos anos 80. Mas Clastres foi um antropólogo que desenvolveu pesquisas, sobretudo, com comunidades originárias da América do Sul, os índios Guayaquí, os índios Guarani, por exemplo, na região do que hoje é o sul do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, a região das missões, e também com outras tribos, com outras regiões aqui no Brasil. E o Clastres vai construir uma dimensão, eu chamo a atenção de vocês aqui para o slide seguinte, depois eu retorno, mas aqui nesse slide eu trouxe um trechinho de uma obra do Pierre Clastres, que é a Sociedade contra o Estado, é essa obra que é citada pelo Deleuze e pelo Gattari, e a tese do Pierre Clastres é que essas comunidades originárias da América do Sul eram comunidades sem Estado, não porque elas eram comunidades primitivas, porque a história tradicional nos diz que o Estado é a forma da civilização, as sociedades civilizadas são as sociedades que contêm o Estado, que portam o Estado, que se organizam na forma do Estado. As sociedades anteriores ao Estado são as chamadas sociedades primitivas, são povos que não chegaram num nível de avanço social, político, econômico, etc., que permita que eles tenham o Estado. E o Pierre Clastres quebra com essa tese, ele vai dizer que as comunidades originárias aqui da América do Sul não tinham o Estado, não porque elas não tivessem condições de ter o Estado, mas porque elas previam o que seria o Estado e elas evitam o Estado. Literalmente, essas comunidades conjuravam o Estado. Essa é a hipótese que o Pierre Clastres trabalha. E aí, esse trecho, me parece, poderia citar vários trechos do livro, eu escolhi esse porque me parece um trecho bastante significativo das teses do Clastres, quando ele diz o seguinte, a tribo não possui um rei, mas um chefe, e esse chefe não é chefe de Estado. O que isso significa? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante, as pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder, e a figura mal denominada do chefe, do chefe selvagem, desculpe, não prefigura em nada aquela de um futuro déspota, o déspota como aquele que governa o Estado. Certamente, não é da chefia primitiva que se pode deduzir o aparelho estatal em geral. Então, esse trecho, só para chamar a atenção de vocês, nessa dimensão, então, que nos coloca o Pierre Clastres, em relação às comunidades aqui da América do Sul, conjurando o Estado. Mas esse outro antropólogo que eu cito é um antropólogo norte-americano contemporâneo, James Scott, autor de um livro interessantíssimo, infelizmente também não traduzido aqui no Brasil. O título dele em inglês é Against the Grain, numa tradução livre, numa tradução direta, literal, é contra o grão, Against the Grain, contra o grão. E qual que é a hipótese do James Scott? Ele estuda as sociedades, as chamadas sociedades primitivas mesopotâmicas, naquela mesma região onde se constituiu a cidade de Uri, se constituíram depois importantes cidades como as cidades dos reinos da Babilônia, da Assíria, e etc., e que são consideradas o berço da civilização mundial. Naquela mesma região, o Scott estuda povos antigos que não foram sedentários, povos nômades que não se constituíram na forma do Estado. E também o James Scott, que é muito influenciado pelo PR Clastres, procura mostrar que nessas sociedades eles poderiam ter criado o Estado, mas eles não quiseram e eles evitaram a criação do Estado. E como que esses povos evitaram a criação do Estado? Nessa região, o Estado se constituiu através do acúmulo de grãos. Então, naqueles iguráticos de imagem que eu mostrei para vocês antes, e que era um templo, ele era também um depósito de grãos, porque era a classe sacerdotal que comandava o Estado, que controlava as colheitas, recolhia tudo aquilo, fazia um estoque dos grãos, e depois distribuía esses grãos de acordo com a necessidade da população. Então, em época de colheita, se juntava tudo aquilo, distribuía-se aquilo que a população necessitava, mas se guardava um excedente, se guardava um estoque. Coisa parecida com o que o Império Inca fazia aqui também na América do Sul, pouco antes da dominação espanhola. as comunidades incas desenvolveram modos, por exemplo, de secar, de desidratar as batatas, porque se a gente guardar a batata que a gente acabou de colher, a batata vai apodrecer. Então, eles desenvolveram técnicas para desidratar as batatas, essas batatas eram estocadas, e em época de escassez de alimentos, o Inca, o governante, distribuía para a população essas batatas desidratadas que eram reidratadas e serviam de fonte de alimentação para as pessoas. Então, esse modelo do Estado é um modelo de acúmulo de produtos alimentícios. E no caso lá do Oriente Médio, se optava pela agricultura pela produção de grãos, porque os grãos são facilmente estocáveis. Pensamos no arroz, no feijão, no trigo, no milho, etc. Esses grãos que podem ser colhidos podem ser estocados durante um bom tempo, durante alguns anos, e a gente não perde esses alimentos. O que diz o Scott? Algumas comunidades se recusaram a plantar grãos. Por quê? Porque se eles plantassem grãos, eles iam ter excedentes de produção que precisariam ser estocados, e isso ensejaria um controle central dessa produção de grãos e desse estoque de grãos. Então, para que isso não acontecesse, eles simplesmente não plantavam grãos, eles plantavam outros vegetais e se alimentavam de outros vegetais justamente como forma de evitar a constituição do Estado. Bom, eu acho esse tema um tema apaixonante, me desculpem, acabei até falando mais sobre isso do que deveria, porque, para mim, é um tema muito interessante, mas eu não estou aqui hoje para falar disso. Então, vou deixá-lo de lado, vou seguir adiante, mas era só para dar esse exemplo de duas formas de se evitar a constituição do Estado antes mesmo do aparecimento do Estado. Mas, uma vez que o Estado tenha se constituído, o Estado esteja constituído, como é o nosso caso, podemos nós ser nômades frente ao sedentarismo do Estado? Sim, nós podemos combater o Estado desde o interior mesmo do Estado, produzindo aquilo que o Deleuze e o Gattahy chamam de máquina de guerra como instrumento de luta nômade contra o aparelho do Estado, que é o aparelho instituído. Lutar contra o Estado, então, nesse contexto, significa viver nas frestas do Estado, sabotando o Estado. E é em torno disso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, infelizmente, agora já um pouco premido aqui pelo tempo, mas vamos lá. Jogando essas questões, então, para o campo da educação. Eu diria que é possível também para nós anarquizarmos a educação. E anarquizar a educação significa produzir subjetividades singulares, subjetividades nômades. Eu parto do princípio, então, de que as subjetividades humanas são múltiplas e singulares. Uma subjetividade nunca é única, a subjetividade é sempre uma multiplicidade e essa multiplicidade se constitui de modos singulares. No caso de uma educação estatal, de uma educação gerida pelo Estado, como é o nosso caso no Brasil, e aí, por educação estatal, eu não estou falando apenas da educação pública, porque aqui no Brasil o Estado controla todo o sistema educativo, seja ele público ou privado, então, toda a nossa educação no Brasil, por exemplo, é uma educação estatal, essa educação estatal age no sentido de uniformizar as subjetividades, produzir as subjetividades em série. E aí eu lembro uma expressão de um filósofo anarquista alemão da primeira metade do século XX, o Max Stirner, que afirmava que a vida escolar só engendra filisteus. A vida escolar só engendra filisteus. O que a gente poderia dizer em termos contemporâneos que a vida escolar produz subjetividades uniformizadas. E, por outro lado, se eu lembro Stirner, eu lembro também Deleuze-Gottahy em O Antiédipo, no qual em um dos platôs desculpem, eu já estou aqui me confundindo, Deleuze-Gottahy na obra Mil Platôs, um dos platôs intitulado 1928, Postulados da Linguística, Deleuze-Gottahy começa justamente afirmando que a professora primária ensigna. E aí eles brincam com a palavra ensinar, ensina, grafando essa palavra nessa forma que está aí na tela, ensigna, insere num signo. Ou seja, a professora, o que a professora primária faz é inserir as crianças, cada criança, em um sistema de coordenadas semióticas. Isso como forma de moldar as crianças, como forma de produzi-las dentro de uma serialidade. E isso vai significar, então, segundo Deleuze-Gottahy, que o que faz a educação não é trabalhar com uma perspectiva de comunicação, não é trabalhar a linguagem como uma forma de comunicação, mas trabalhar a linguagem como palavra de ordem. A linguagem serve para mandar e para obedecer. E o que a educação faz com a linguagem é justamente emitir palavras de ordem, emitir comandos para serem obedecidos. Tudo isso nos coloca na dimensão do sedentarismo. O sedentarismo educativo é esse sistema de coordenadas semióticas que mandam para que outros obedeçam. A educação estatal, então, ela vai se colocar como um apelo à transcendência do Estado, mas nós podemos pensar justamente o contraponto dessa educação estatal como sendo uma educação anárquica. E aqui, como no título, eu brinco um pouco com a palavra, colocando um hífen entre a partícula de negação a e a partícula arque, anárquica, no sentido de que a palavra anarquê, que vem do grego, no grego, arque, significa fundamento, princípio. E falar, então, em um anarquê, uma negação da arque, é a negação do fundamento, a negação do princípio. Uma educação anárquica, portanto, é uma educação sem fundamento. é uma negação que se nega ao fundamentalismo. Sobre isso, se vocês me permitem, eu vou, uma propagandazinha, semana que vem, na próxima sexta-feira, também na sexta-feira à tarde, dia 25, eu vou participar de um evento organizado, dentre outros, pela professora Maria dos Remédios de Brito, que fala em seguida, ela pode depois nos falar um pouco mais sobre esse evento, as variações deleuzianas, organizado lá na Universidade Federal do Pará, e na próxima sexta eu vou falar especificamente desse tema, vou explorar mais a fundo essa ideia de uma crítica de uma educação fundamentalista pensando em uma educação anárquica, em uma educação sem fundamento, que aqui eu só estou lançando para vocês, já estou estourando o meu tempo, mas peço a Manu só alguns minutinhos mais para encerrar, essa educação sem fundamento, que do meu ponto de vista implica justamente em um nomadismo educativo. Essa educação anárquica pode ser pensada, portanto, como um processo de autoformação, autoformação no sentido de uma formação de si mesmo, uma autoprodução de si mesmo, a subjetividade, o sujeito que se constrói a si mesmo na direção daquilo que Michel Foucault chamou de lutas contra as formas de sujeição. Escrevendo sobre isso no começo da década de 1980, o Foucault dizia justamente que naquele momento, e podemos estender aquele momento até hoje, nesse momento que nós vivemos é importante que nós sejamos capazes de recusar o que nós somos, porque aquilo que nós somos é aquilo que o Estado produz em relação a nós, que os jogos de poder nos produzem. Nós somos fruto dessa educação sedentarizada, dessa educação estatal. Então, implica para nós lutarmos contra aquilo que nós somos, recusarmos aquilo que nós somos, porque é aquilo que fizeram de nós, é aquilo que o Estado fez de nós, e nós entrarmos em jogos de produção subjetiva nos quais nós possamos produzir outras formas de subjetivação, outras formas de subjetivação que passam por aquilo que os anarquistas chamam de autogestão, a gestão própria de si mesmo, a produção da sua própria vida, a produção de uma vida singular, uma vida de cada um, mas sempre em relação com a coletividade, sempre em relação com os outros, indo sempre um pouco além desse contexto, de forma que cada um é cada um, cada um de nós é cada um de nós, mas nós só nos fazemos na relação com os outros, na relação com os demais. É nesse contexto, então, que eu queria provocar vocês para pensarmos a possibilidade da produção dessas vidas anárquicas justamente nas margens do Estado, nas franjas do Estado, que produzem máquinas de guerra que conjuram o Estado. Então, nós temos o Estado aí instalado, nós somos frutos desse Estado, mas nós também podemos, como educadores, nas nossas escolas, nas nossas salas de aula, nas nossas atividades educativas, produzir máquinas de guerra, ensinar, educar, produzindo máquinas de guerra que possibilitem a produção dessas vidas singulares, dessas subjetividades singulares e múltiplas que vão implicar numa produção de mundos possíveis. Vejam que eu não estou falando aqui na produção de um outro mundo possível, porque afirmar um outro mundo em relação a esse mundo é apenas afirmar um outro modelo, é apenas trocar um sedentarismo por outro sedentarismo. Se a gente investe numa dimensão nômade, numa perspectiva nomádica, o que nós temos que pensar é em mundos possíveis, em múltiplos mundos possíveis, em mundos nômades possíveis que se atravessam uns com os outros e que se produzem uns com os outros. E eu finalizo com uma pergunta também provocadora para vocês. E o corpo? Que é o tema dessa mesa. Aparentemente, eu não falei em corpo até aqui. Passei 35 minutos aqui falando com vocês e não toquei no tema do corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que sim. O tempo todo aqui eu falei em corpos nômades. E aí, eu concluo chamando a atenção para dois trechos que eu roubei aqui de uma canção do Caetano Veloso. Eu sabia que não daria tempo de a gente encerrar essa fala ouvindo a canção do Caetano, que eu convido vocês a ouvirem depois, quando tiverem um tempinho, essa canção do Caetano intitulada Jeito de Corpo, que é de 1981. E dois trechos que eu destaco quando o Caetano canta o seguinte, não vou cantar para vocês, desculpem, não vou estragar a canção, mas o Caetano diz o seguinte, leia os versos, barco desvela esse mar, delta desvenda esse ar, não me digam que eu estou louco, é só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar. Então, trago esse trecho do Caetano justamente para dizer isso para vocês, fazer minhas as palavras dele, não me digam que eu estou louco, é um jeito de corpo, ser nômade é um jeito de corpo, e vocês não precisam me acompanhar. Mas, claro, eu os convido para virem juntos com seus próprios jeitos de corpo, produzindo outros nomadismos. E o outro trecho da canção, falta aprender a mentir, entro até numas por ti, minha identificação, registro geral, carece de revisão, cara, careta, dedão, isso não é legal em fase de transição, acho que o Caetano está justamente aqui chamando atenção para um não sedentarismo, de que modo os processos de identificação nos sedentarizam, então, um não sedentarismo, sou o celacanto do mar, adolescendo solar, e aqui tem uma brincadeira incrível, o celacanto é uma espécie de peixe pré-histórico, muito antigo, então, ao falar em celacanto do mar, ele está falando de uma coisa muito antiga, que é também um adolescente, um adolescendo solar. Então, não pensem que esse é um papo torto, é só um jeito de corpo, não precisam, não precisa ninguém me acompanhar. Então, fica aí essa provocação para vocês, que eu espero que seja uma provocação ao pensamento, não precisam me acompanhar, mas se vocês quiserem estar juntos, mesmo fazendo coisas diferentes, com jeitos de corpo diferentes, será um prazer continuarmos nesse papo. se vocês quiserem